Música Luiz Vieira Eu lembro que em 81 eu fiz um programa Eu fiz um LP com João do Vale Com o próprio João Com Jackson do Pandeiro Chico, Nara Nara, uma das últimas coisas da Nara Fagner E havia uma faixa Chamada Estrela Miúda Que era cantada por Amelinha Amelinha Essa faixa, essa música Saiu no disco com o nome de João do Vale Luiz Vieira ligou pra mim Essa música é minha É do João do Vale Como é que você não põe meu nome Tô de mal com você Brincadeira que não é de ficar de mal Mas Luiz é um cara fantástico Luiz Vieira Ninguém sabe tanto de cantador De modinheiro Das cantigas nordestinas Ninguém sabe tanto quanto ele O Luiz, esse programa foi gravado em 75 Março de 75 O Luiz era um menino Menino passarinho Luiz Música Música Amém. 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 Aí vim pequeno, eu vim já para o sul, e aí da confusão que fazem de eu ser, às vezes pensam do estado do Rio, que seria para mim uma grande honra também, porque afinal eu sou meio estadriense, talvez um pouco mais do que caruaruense mesmo. Eu me criei no estado do Rio, em Petrópolis, em São Gonçalo, em Alcântara, me virando por lá já com meu avô, porque eu fiquei órfão de mãe muito cedo, e meu pai viu o vô muito cedo, e evidentemente tinha também que curtir um pouco, e ele ficava um pouco afastado da gente, então a gente foi criado com o vovô, eu e mais um outro irmão. Bom, nesta época a gente já ouvia o rádio do Rio, e eu curtia muito a rádio Marinho Queveiga naquela época, rádio Transmissora, rádio Clube do Brasil. Na rádio Marinho Queveiga havia uma programação espetacular, todos os grandes cartazes da época, e os que ficaram e ficaram famosos até hoje, eram da Marinho Queveiga. Depois teve uma fase da Nacional também, Rádio Clube também teve uma fase de grandes cartazes, mas naquela época eu curtia muito na Marinho Queveiga, Manézinho Araújo, de Manézinho, ah, Manézinho era sensacional, deixa eu ver se eu me lembro, ele tinha um embolado De quando ele improvisava e daí por diante, tinha uma outra que era assim... Eu não me lembro a primeira parte, mas a segunda, os versos eram assim Lá vai o Juca, o Maneco e o João, vão correndo ao alfaiate pra fazer um jaquetão Lá vai o Juca, o Maneco e o João, vão correndo ao alfaiate pra fazer um jaquetão Homem danado pra saber tirar medida, cutucou a margarida por debaixo do balcão Homem danado pra saber tirar medida, cutucou a margarida por debaixo do balcão Eu tinha outro verso muito engraçado, diz assim A minha sogra andava muito a pé, chupava picolé, mas um dia se engasgou A minha sogra andava muito a pé, chupava picolé, mas um dia se engasgou Só nesse caso uma coisa é que me espanta, só nesse caso uma coisa me espanta É que o mal foi na garganta e a barriga que inflamou E aí por diante, Manezinho, curtição tremenda Manezinho, a Jararaque e Ratinho tinham um programa também E eu curtia muito os dois O Jararaque, o Ratinho inclusive era amigo pessoal do meu pai E eles mais faziam humor e tocavam chorinho, o Ratinho tocava chorinho De vez em quando o Jararaque cantava algumas coisas Por sinal, até por curiosidade e a guisa de informação eu devo dizer que O primeiro baião realmente mostrado à sociedade guanabarina hoje Mas carioca naquela oportunidade Foi em 1928 Com o nome de baião E quem cantou foi precisamente no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 1928 Com a Orquestra Sinfônica regida por Vila Lobo E duas músicas foram apresentadas Representando o Nordeste Cantava Augusto Calheiros As duas músicas eram dos Araraca A primeira era assim Catirina, cadê seus anelão, alfinete de ouro correntão Catirina, cadê seus anelão, alfinete de ouro correntão A outra foi Em 1928 foi lançado o baião Depois em 1947 Ele realmente veio a se consagrar Com Humberto Teixeira E Luiz Gonzaga Que fizeram Eu vou mostrar pra vocês Como se dança o baião E quem quiser aprender A favor prestar atenção E graças a Deus prestaram atenção O Brasil inteiro prestou atenção E foi baião No mundo inteiro Até japonês mandou baião pra aqui Augusto Calheiros Foi uma figura extraordinária Que eu conheci e aprendi a gostar dele E já em 1947 Eu era profissional de rádio Na Rádio Clube do Brasil A Rádio Clube do Brasil Nessa época tinha o primeiro galã Do cinema nacional Que foi Arnaldo Amaral E tinha um moço Que fazia a redação A parte redacional da rádio Que hoje é famoso Chama-se Dias Gomes Dias Gomes Tinha um bocado de gente boa Naquela época Valdir Azevedo Tinha um regional Já na Rádio Clube do Brasil Naquela época Eu fazia o programa de Zé do Norte Manhãs na Roça E já antes De fazer o programa Como já Os meus primeiros passos Como profissionais Como profissional Eu já curtia Calheiros Gostava demais Demais de Augusto Calheiros Até andei Gostava de copiar Calheiros Cantava no começo da minha carreira O mesmo gênero dele Gostava de fazer cópia Eu me lembro de uma de Calheiros Que era assim Ele cantava assim Um jeitinho assim A vida De caboclo Na cidade É bem triste Na verdade Nem é bom Se relembrar O caboclo Vê as coisas Diferente Alvoroço Tanta gente Que se esquece Até de andar E vê lindas cabrochas Na vaidade Insultando a mocidade Com seu corpo A requebrar Não pode suportar A ousadia Entristece dia a dia Tem vontade de chorar Escreve pra família E vai contando Que o mundo Hoje em dia Está bem perto De acabar É Aqui Não é igual Na nossa aldeia Na cidade A coisa é feia Mas até Arrumpia Passando Mais uns tempos Na cidade Ele tem Ansiedade De rever O seu lugar É Porém Já namorando Uma pequena Bem formosa E bem morena Pro sertão Não quer voltar Programa de calouros Eu passei por todos Na época Todos E Não era só Os programas Das emissoras Existiam também Os parques de diversões Naquela época Parque de diversão Era um negócio Que tinha sempre Uma parte fechada E Ali Os artistas de rádio Eram convidados Do parque Faturavam Naquela época Nos parquinhos Nos circos E Havia antes Do artista Convidado Da noite Sempre os calouros Programa de calouros Da região Eu entrava Em todos eles Ganhei Algumas vezes Outras vezes Eu perdia Porque as vezes Aparecia um cara Engraçado Cantando Senhor de Breck De Moreira da Silva E a gente entrava Pelo canto Mas de qualquer modo Eu curti muito Dos 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 programas De rádio Eu passei por todos O Ari Barroso Fui uma porção de vezes Ari Barroso era realmente um cara Ele não era Depois que eu passei a ser amigo dele Mais tarde como profissional Eu vi que era jeito dele Ele não era um cara Ele era um chato Mas um chato bacana Entendeu Era um tipo Realmente fantástico Ari Barroso Eu Uma vez Levei quatro e meio Tirei quatro e meio Tirei quatro e meio Cantando uma música Num programa do Ari Na rádio Tupi Que era Deusa do Maracanã Uma música De um primo meu até Jaime Guilherme E foi uma música Que foi assim Uma das primeiras Um dos primeiros sucessos De Nelson Gonçalves Que era Era Deixa eu ver Era assim Sempre Às seis horas da manhã No largo do Maracanã Eu ouço com emoção Uma mensagem Que o sino Da igrejinha Do divino Dirige ao meu coração E Quando escuto Badalar Vou à esquina Pra ver passar Adeus A dos sonhos Meus Que Com graça E singeleza No seu pisar De princesa Vai Prostar-se Aos pés De Deus E O que mais Me encanta É Ver esta Linda Santa A outra Santa Implorar Sem Saber Que apaixonada Aos seus pés Ajoelhada Minha alma Vive a rezar A Deusa que eu Tanto Quero E Ocultamente Venero No altar Do meu coração Passa por mim Na igrejinha E nunca Nunca Adivinha Meu amor Sem Remissão Eu acho que conheci bem a Lapa Nos meados de 1945 A Lapa ainda era A grande Lapa E acabou a guerra Eu já era cru De um cabaré Na Lapa Cabaré Novo México E ali eu recebi Talvez a melhor escola musical Que pude Que pude ter Foi Exatamente Na época da Lapa Porque convivi com os grandes malandros Convivi com os grandes compositores Os grandes poetas Havia figuras Que Estavam sempre lá Figuras como Ataúfo Alves Wilson Batista Jamelão Que naquela época Também já cantava Em Escola de samba Já no samba danças Geraldo Pereira Uma figura queridíssima Geraldo Pereira Geraldo era um cara sensacional Era bom De briga Era bom malandro E era bom de música Era um sujeito fantástico Cada vez que ele gravava Uma música nova Ele levava a edição Para mim E disse Luiz Divulga esse negócio Garoto Divulga para mim Esse negócio E tal Faz uma força por mim E tal E o Geraldo tinha coisas Muito engraçadas Todos conhecem mais Vamos dizer O Baiana Que entra no samba Só fica parado Havia um samba Eu não me lembro da segunda parte Mas era um negócio assim Livro de ouro Que Geraldo tinha Era um negócio Mais ou menos assim No livro de ouro Do bloco Todo mundo assinou Até o miserável Do Zé Padeiro Que não dá um pão Pra ninguém Assinou E o dinheiro Do bloco O Zé da Carola Levou E era um negócio bacana Geraldo era um grande amigo Um grande chapa Foi um grande amigo Do Geraldo Pereira Ah bom O Wilson este conviveu um pouco mais Porque inclusive durou mais Que o Geraldo Pereira O Wilson Era uma figura Fantástica também O Wilson Antes dele morrer Talvez uns Quatro ou cinco meses Ele fez um programa comigo Na Bahia Eu tinha uma série De programas no norte E ele fez Um programa na Bahia Que eu contei a vida dele A briga com Noel Rosa E tal O Wilson tinha Coisas muito bonitas Tem aquele mundo de zinco Que é Mangueira desperta Com o apito do trem Mas Das mais bonitas Eu ainda acho Que é essa Deixa eu ver se eu me lembro Louco Pelas ruas Ele andava O coitado chorava Transformou-se até num vagabundo Louco Para ele a vida não valia nada Para ele a mulher amada Era Seu Segunda Conselhos eu lhe dei Pra ele esquecer Aquele falso amor Ele se convenceu Que ela nunca mereceu Lembra? Reclamou Sua grande dor Que louco Que louco Louco Pelas ruas Ele andava O coitado O coitado chorava O coitado chorava Transformou-se até num vagabundo Para ele a vida não valia nada Para ele a mulher amada É Seu mundo A primeira música que eu fiz Eu devia estar com uns oito anos de idade E foi engraçado Foi um livro de um professor do meu pai Ulisses Vasconcelos E eu botei música em alguns versos do professor Ulisses E depois fiz uns versos de pé quebrado Adoidado Que Que Eu botei por minha conta E o negócio era assim O vento tem carta branca Ele faz tudo o que quer O vento gosta de saia Persegue toda mulher Faz tempestade Faz graça Em tudo mete o nariz Em toda parte se acha É prazer inteiro e feliz O vento tem carta branca Ele faz tudo o que quer O vento gosta de saia Persegue toda mulher Faz tempestade Faz graça Em tudo mete o nariz Em toda parte se acha É prazer inteiro e feliz Outro dia estava o vento Ventando lá na avenida Entrando no apartamento Procurando uma menina Perdeu a chave E o vento tem carta branca Ele faz tudo o que quer Foi a primeira música que eu fiz na minha vida Ah, profundamente Sertão Eu curto desde pequenininho Eu a despeito de ter apenas nascido no norte Porque depois de 20 anos é que fui curtir o norte Nunca mais deixei de ir pra lá Fiquei sempre indo no norte Fazendo programas E já como profissional Em todas De Belém do Pará Eu acho que até Até a Bahia Eu fazia programas semanalmente E desde pequenininho Eu já começava a ler A curtir coisas do norte Coisas nordestinas Quando fui a Caruaru Conheci a minha terra Realmente Eu falava Como um caboclo de lá E A caboclo lagoinha Como diz o meu músico Martins Gosto muito de coisas do norte A de cantador Ih, tem tanta coisa de cantador De cantador eu ficaria aqui Três noites, três dias Falando coisa de cantoria, né? É uma das coisas que mais curto Porque é autêntica a poesia popular nordestina Cantoria Quando eu falo em cantoria Há um outro cara Que é meu irmão querido Eurico de Formiga Poeta e escritor Um dos caras mais inteligentes Mais brilhantes que eu conheço Inteligência diante da qual Me curvo em reverência e respeito E tenho o privilégio de ser Hoje Irmão querido do Formiga Seus filhos me tratam de tio A gente curte o mesmo Centro Espírita toda semana Entendeu? O Centro Perseverança Lá na Vila Diva Olha aqui Da dona Guilmar Que a gente está sempre por lá E Formiga é meu irmão De todo Do diário Entendeu? Da gente ligar e tal E a gente já curtiu muito E as vezes a gente sabe Um negócio de cantador Ele me dá Ou eu sei de outra Dou a ele Então a gente fica A gente é colecionador De coisas de cantadores De cantadores Eu poderia contar você assim Uma dezena Uma centena de casos Bom Cantador dos mais famosos Ficaram assim Mais famosos assim Pra cacar Pela banda do sul Foi o Cego Aderaldo O Cego Aderaldo É O cantor O cantador Que se tornou cérebro Porque cantou Com o Zé Preitinho Tocum Três dias Três noites e tal Mas do Cego Aderaldo Eu me lembraria De um repente Que ele fez Em agradecimento A uma paga Que ele recebeu No Rio de Janeiro Cantava no Rio de Janeiro E um sujeito Deu 20 mil réus a ele Então o guia Avisou pra ele Que tinha um cidadão Que tinha dado 20 mil réus Ele então Aparpou Sentiu o dinheiro A importância da nota Era realmente Uma propina Lisonjeira Ele então fez Um Um agradecimento Ao cidadão Abrindo na sua poesia Repente As portas do sertão A este cidadão Então ele disse Quando for a minha terra Terá tudo Meu patrão O senhor tem galinha assada E na farta Tem capão E uma mulher Pra lhe servir Numas coisas Noutras não Isso é do Cego Aderaldo E muita coisa assim De cantador Há coisas muito bonitas Uma mulher chamada Dolores Duran Dolores Duran Era massa que uma mulher Dolores Duran Era Era ternura Era pingo de orvalho Em folha de planta Era doçura de aconchego Era graça de inteligência Era uma porção de coisas Assim que ultrapassa Ser apenas a mulher Era minha irmãzinha querida E com a Dolores Eu ensinei talvez os primeiros acordes de violão A Dolores Duran A Dolores gostava muito do gênero nordestino Das coisas que eu cantava E antes de se tornar a compositora famosa Que ela chegou a ser Eu gravei com ela uma porção de músicas Na época Músicas sertanejas O último LP Inclusive de Dolores Duran Feito pela Copacabana Discos Ainda tinha o título chamado Estrada da Saudade Estrada da Saudade Era precisamente uma música minha Que a Dolores gravou Ela gravou muitas músicas Eu nem me lembro quantas Já não me lembro quantas A Dolores gravou Eu me lembro de algumas Que era uma música que eu fiz com o João do Vale Autor de Carcará Que também é afilhado musical meu Que eu criei João do Vale Deu meia-noite A lua faz o claro Eu aço o burro No zaro Vou brincar no vento leste A aranha até se puxando Fio da teia Se encha da beia Da aranha e a minha Muita gente desconhece 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 A lua é branca O sol tem rastro vermelho É o mar Um grande espelho Donde os dois vêm se mirar Rosa amarela Quando murcha Perde o cheiro O amor é bandoleiro Pode até custar dinheiro É fulor que não tem cheiro E todo mundo quer cheirar Todo mundo quer Todo mundo quer Ai quer cheirar Quer porque quer Todo mundo quer Sem cheiro mais Todo mundo quer cheirar Gravei com ela Nossos destinos Era um negócio assim Nosso destino é Deus Quem sabe É Deus, é Deus, é Deus Briguei Não quero mais você Por isso Adeus, adeus Adeus Gravei uma porção de músicas Com a Dolores Quis muito E acho que a Dolores ainda está No meu caderno de telefone De endereço Porque Nós Nos queríamos tanto Estávamos sempre juntos Curtindo o Nectar das Madrugadas Cariocas Muitas vezes juntos De forma que Eu tenho ainda O endereço dela Tudo bonitinho Porque eu acho que os bons Não morrem Nem envelhecem nunca Foram dar um passeio Daqui um pouco A gente está junto deles também Porque isso aqui É uma passagem mesmo Eu já compus Cerca de quase 400 músicas Gravadas e editadas Poucas realmente fizeram sucesso Eu gravei com Os mais variados cantores Meu Deus Desde a velha guarda Até a jovem guarda Eu citaria um da velha guarda Odete Amaral Possivelmente Gilberto Alves E citaria da nova geração É Vinha Que acaba de regravar agora O Menino de Braçanã Taiguara Que regravou Paz do Meu Amor Carlos José Aguinaldo Raiol Que grava Volta e meia Grava música minha Carlos José Em todos os seus LPs Sempre bota uma ou duas músicas minhas Porque talvez seja um dos maiores E dos mais queridos amigos Que eu tenho no rádio Carlos José Sem naturalmente Suscetibilizar os outros Grandes e queridos amigos Como Moacir Como Chico Como Juca Como tanta gente importante Desses que estão mais na moda Pra gente falar Inteirinha Ah, com Peri Ribeiro Esta música Foi a música que lançou Peri Ribeiro Na Odiô Fábrica Da qual hoje Eu faço parte E estou aqui Inclusive Com o meu divulgador Me orientando E me supervisionando Foi o disco Que lançou Praticamente O Peri O primeiro sucesso Porque o Peri Ribeiro A princípio Ele fazia Regravava música Regravou muita música De Tom Jobim Vinícius E etc Mas ele nunca tinha estourado Porque não havia um compositor Que entregasse a responsabilidade Do Peri Uma música E eu estava Na fama total Com o Menino de Braçanã E etc E tudo que era cantor Me pedia música E eu fui dando música Doidado E dei esta pro Peri Ribeiro Que a Dalva Era minha velha e querida amiga Me pedia Luiz Você agora que está O compositor da onda Dei uma música Pro meu filho Peri Que está começando E tal E casualmente Um dia Lá veio o Peri Gravar Inteirinha Que era assim E foi o primeiro sucesso dele Quero amar você Inteirinha Abraçar você Inteirinha Viver uma vida inteirinha De felicidade inteirinha E em sua vida inteirinha Reposar meu sonho inteirinho E depois morrer inteirinho Mas morrer isso inteirinho Gostoso é viver Gostando de alguém Gostar de quem gosta da gente também Amar sem temer Gostando de amar Se o amor faz sofrer Eu quero sofrer Onde vou parar Eu toco violão por espiritismo Tem hora que o santo não baixa Os senhores telespectadores Me desculpem porque Tem hora que eu não baixa Ele baixa no outro acorde Eu fico meio baixo Entendeu? Os obsessores Ah, ouve as Guaranias A frase das Guaranias E esta música também Foi uma música Que eu lancei Um moço Que já gravava Mas não tinha Tido a sorte De fazer ainda sucesso Chama-se Zé Otone E eu fiz uma Guaranias E gravei com o Zé Otone Levei-o pra Philips Naquela oportunidade E foi Realmente um grande sucesso Foi uma pena Que esse rapaz Sei lá Deu um ciricutico E sumiu de repente Mas ele já estava Inclusive fazendo Até o seu LP Porque foi realmente Um grande sucesso Essa música Talvez das músicas Que mais me tributam Direito autoral É Mais do que o próprio Menino Passarinho Possivelmente Porque ela é Muito curtida Em todo o interior Do Brasil E talvez tivesse Maior número De regravações Do que o próprio Menino Passarinho Chama-se Guaranias Da Lua Nova Ouvi dizer Que o tempo apaga Lembranças amargas Que a vida nos traz Há muito Que estou esperando O tempo passando E não encontro paz Será que o tempo Não tem tempo De olhar meus olhos Tristes De chorar E as cicatrizes Do desgosto Que trago em meu rosto De tanto esperar Saudade Bichinha danada Que em mim Desmorada E não quer se mudar Tem gosto De giló Verdinho Plantado Na Lua Nova Do Perná O tempo Vai passando E eu vejo O desejo Da reconciliação Meu medo É não saber Se ela Tem feito A Lua Nova Do Perná Por esta época Eu gravei uma outra Guarânia Que também foi um grande sucesso Não foi com a menina que lançou Que foi a minha irmãzinha querida Aldinha Perdigão Alda Perdigão Foi a primeira que gravou na RGR Se não me engano Esta Guarânia Ela só veio a acontecer Bem mais tarde Muitos anos depois Com Carlos José Que chama-se Guarânia da Saudade É assim Esta saudade Que é de ti Me alucina Me desespera Esta saudade Me tortura Silenciosa A ausência tua Me ensina A ler um livro Desta solidão Minha amargura Quero que volte Como volta A primavera E nos teus olhos Tragas todos os encantos Que são teus Quando voltares Não digas nada E vai entrando Que te esperando Estarão também Todos os beijos meus Mas não demores Não demores nada Venhas ligeirinho Sejas camarada Não demores muito Não demores nada Venhas ligeirinho Sejas camarada Foi Menino Passarinho Foi Tem 14 anos Já de idade O menino já está com 14 anos E foi o meu primeiro sucesso Talvez como cantor em discos Em disco Eu gravei mais de uma dezena De discos Mas não tinha feito sucesso Não fazia sucesso Eu regravava as vezes Os meus sucessos Gravados por outros artistas O próprio menino De Braçanã Que foi gravado Pela primeira vez Por Roberto Paiva Na Sinter E a fábrica não podia Foi um sucesso grande E a fábrica não podia Abastecer o mercado Então O Ivão Cury Meu irmãozinho querido Chegou e disse Luiz Eu gostaria de regravar O menino de Braçanã Será que você me permite? Eu disse Claro Puxa É uma honra pra mim Gravar com você Ivão Mas eu gostaria de consultar Também o Roberto Paiva E E Roberto Paiva Cavalheiro Gentleman Moço extraordinário Disse É claro Luiz Deixa o Ivão gravar Porque a fábrica que eu estou Não está podendo Abastecer de disco o mercado E você não pode perder Eu poderia ter feito Isso sem autorização dele E tudo Mas tive a delicadeza E fiz questão disso De pedir ao Roberto E Roberto permitiu O Ivão também Que é outro gentleman Outro cavaleiro Pediu ao Roberto E foi então Que a música estourou Depois deles Mil terem gravado É que eu gravei O menino de Braçanã O menino Passarinho Entretanto Foi realmente O meu primeiro sucesso Em disco Foi quando eu fui vender disco Eu não sou um cantor De vender muito disco Sou um cantor De vender Pelo menos sempre Isto É pelo menos O que me alegra E alegra Aos Aos donos das fábricas Que eu gravo Porque Eu sempre peço vale E tal Então 60, 80 milhões Aos donos Estão entregando A fábrica Aqui Olha aí E Naturalmente Eu talvez seja Desses artistas Que vendem sempre Talvez seja A minha felicidade Porque a gente Chega um tempo Que não tem mais fãs A gente tem amigos Então os amigos Ajudam-se Mutuamente Não é isso Os amigos Compram sempre Os meus discos Menino De Passarinho Quando estou Nos braços teus Sinto o mundo Você já Quando estás Nos braços meus Sinto a vida Descansar No calor Do teu carinho Sou Menino Passarinho Com vontade De voar Sou Menino Passarinho Com vontade De voar Passarinho Passarinho Ou Passarinho Amém. 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 O Zóinho do Menino, aí já foi mais antigo, o Zóinho do Menino foi há muitos anos atrás e foi uma música que eu fiz para um sobrinho meu, aliás, um sobrinho de um avô, do primo meu, do meu avô. Ele era filho do Chico Pequeno, que era sobrinho do meu velho, e o Chico Pequeno era um sobrinho que o vovô gostava muito, porque ele era companheiro, assim, das caçadas, das pescarias, etc. E quando eu digo pescaria, não digo assim como hobby, nem pro esporte, a gente pescava pra comer, pra vender, etc. E o Chico Pequeno foi vítima de uma picada de cobra. o garoto era bem pequenininho e e a mãe Orides, quando eles perguntavam, esconderam o pai, ele morreu, assim, de repente, levaram-no pra casa da avó, e os meninos extravam a ausência do pai e esse menino dizia, mãe, onde anda pai? e ela dizia, papai Jesus Cristo eu vou pra passear, ele vai demorar a chegar e tal. E isso me comoveu muito e foi pra esse menino que eu fiz o zoinho do menino. O zoinho do menino marejou quando seu pai viajou, quando seu pai viajou, quando seu pai viajou. E o papai não avisou a seu filho quando que ia voltar mamãe, mamãe disse que foi Jesus quem levou o papai pra passear Jesus Cristo sempre sabe o que faz o menino ouviu e se calou assentou-se num cantinho pobrezinho ai Deus meu ai e o zoinho do bichinho marejou 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 Quero dizer que essa música esta gravada no meu mais recente LP da Odeon esta regravada, é um arranjo muito bonito do Gaia e é o menino do Passarinho Paz do meu amor todas as músicas de sucesso estão gravadas nesse meu LP da Odeon Paz do meu amor Marejou 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 E pelo que vou poder cantar na minha lira E ver que tudo, tudo antes de você Era mentira, tudo antes de você Era mentira, tudo antes de você Era mentira Era mentira, tudo antes de você É uma música que retrata uma passagem nordestina profundamente triste A passagem da seca Retirada é o nome que nós demos a esta música nova que fizemos Então aí está, uma música lírica e a mais recente também nordestina Chega o dia, chega a hora Que não dá mais pra ficar Bem que a gente tem vontade Mas cadê jeito que a dar? Não há verde nas caatinga Não tem mais boi pra pegar Fata água, rasca a cinta Sobra os olhos pra chorar Vamos embora, minha gente Que não tem mais jeito não Joga o corpo nas estradas Joga o sonho de menino Que o amor Que o amor desceu de lã E fez graça com o destino Sem futuro Que o amor Que o amor Que o amor Que os olhos na poeira Joga a paz A gente pra trás Que saudade verdadeira Vai queimar Vai queimar Ainda muito mais Ainda muito mais